Olá pessoal, daqui quem fala é o Gizegos, estamos aqui para mais um vídeo take 3. E porquê isto? Bem, houve um pequeno problema, o YouTube Catcher, que é o programa que eu estou a usar para gravar a tela do PC. Porque fez a minha voz assim, e por isso ficou péssimo, e o programa que eu uso para editar, que eu já vos vou mostrar mais tarde, no outro vídeo, não tem a opção de acelerar a voz para pôr outra vez no tom normal. E por isso, bem, temos alguns problemas. Mas, tentei gravar o vídeo de novo, e vamos ver, desta vez tem tudo correr bem. Vocês só têm de abrir o YouTube Catcher, e fechar uma primeira janela vai aparecer, e vai ter a Screen Record, e depois vão aparecer nesta tela. Ah, uma pequena pergunta, gostaram da intro? Comentem, vai estar aí, em baixo, nos comentários, podem comentar. Aqui vocês podem escolher qual é o áudio que vocês vão usar, e aqui isso tem de ser volume geral, não tem mais nada. Aqui vocês escolhem se vocês querem gravar o áudio de microfone, porque vocês podem não querer. Aqui, formato de saída, não podem mexer, podem baixar no site Mais Formatos, que é o formato de fecheira em que vai sair o vosso vídeo. Depois aqui, pasta de saída, é a pasta em que vai sair, e as opções de gravação, que é o mais importante, que é ao contrário de como eu fiz no Mac, que apenas mostrei o QuickTime, como é que era, também não tinha opções de gravação. Eu aqui vou mostrar como personalizar a gravação. Parar depois de, para o vosso vídeo, depois de uma quantidade de segundos que vocês marcam aqui. Início retardado. Começa o vídeo antes, por exemplo, vocês cliquem em gravar, que agora transforma-se em pausa. E então, ele vai demorar os segundos que vocês escreverem aqui, e vai começar a gravar. Minimizar no início. Minimiza o YouTube Catcher, mal vocês comecem a gravação. Cursor Record, eu marquei. É para poderem gravar o rato, porque senão vocês vão estar a jogar e ninguém vai entender nada. Já tive problemas com isto, que me esqueci de meter a opção. E, pum, muitas gravações. Sani está abaixo. Siga mouse. Eu não aconselho a porém, ele simplesmente amplia no vosso rato. E vocês ficam a ver. Só o zoom do rato. Capture Layered. Peço desculpa, imensa desculpa. Eu procurei pela internet toda. Já vi imensos vídeos. Um deles até ensinava a aprender a usar o YouTube Catcher. Foi nesse que eu aprendi. Também não via nada. Eu não sei que raio faz isto. Mas, ainda tem mais duas opções que eu sei e vou-vos mostrar. Use Hotkeys. Bem, se vocês clicarem, vocês podem parar o vídeo e mal apertarem FN, F8. Por exemplo, fecha-se o vídeo. FN, F7. Pausa o vídeo e vocês podem voltar, o que é uma vantagem muito boa do YouTube Catcher. Pronto. Top Window é gravar a janela de cima. Por exemplo, eu vou abrir aqui o Mozilla Firefox. E se eu tivesse marcado esta marcação aqui. Marcada a marcação. Muito bem. Português, gramática incorreta. Então, agora eu estaria a gravar o Mozilla. Agora o YouTube Catcher. Agora o Mozilla. A janela que está mais superior ou a que está marcada. Que fica com a cor. Pronto. O YouTube Catcher funciona. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7. E eu não vou ficar aqui a dizer todos. Mas, se vocês querem ser youtubers de PC, usem o YouTube Catcher. Se quiserem ser de Mac, usem o QuickTime. Aconselho. E então, vamos ficando por aqui. E um adeus. Só do Gizego. E um adeus. E um adeus. E um adeus. Obrigado.